E olha, terminam hoje as inscrições para o concurso da Guarda Municipal. Soraya Barros tem as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Soraya. Oi, Cid. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Isso mesmo, o prazo para as inscrições termina hoje às 5 horas da tarde. E os candidatos que estão interessados em participar deste concurso, então podem acessar o site da COPS, cops.el.br, repetindo, cops.el.br, para então realizar a inscrição. O valor da inscrição é de R$ 43,00 e o boleto pode ser pago até amanhã. Lembrando que o prazo também, para você poder gerar esse boleto, é até às 5 horas da tarde de amanhã. Aí você gera o boleto, faz o pagamento e efetiva a sua inscrição. Então, quantas vagas estão sendo oferecidas neste concurso? O número inicial era um de 35 vagas. E essa semana, durante o aniversário da Guarda Municipal, então, foi oficializado a ampliação do número de vagas que deverão ser preenchidas neste concurso. Foi agora para 50. Então, é uma grande oportunidade para os concurseiros de plantão que estão aí vislumbrando uma oportunidade dentro de um órgão público daqui no município. Então, 50 vagas. Fora, então, o período também que a gente deve considerar, porque geralmente os concursos têm um prazo de dois anos, que se prorrogam por mais dois anos de validade. Então, acaba chamando além do número de vagas que são inicialmente ofertadas. Então, reforçando, o prazo é até hoje, às 5 horas da tarde, para você acessar o site da COPS, fazer a sua inscrição. A prova discursiva e também objetiva, que forma a primeira etapa, então, dessa seleção, está prevista para o dia 7 de agosto. E as pessoas que forem classificadas, então, nessa primeira fase, serão encaminhadas para um teste de aptidão física, que está previsto para acontecer, então, no mês de setembro, entre os dias 18 e 20 de setembro. A gente vai ouvir agora a secretária de Recursos Humanos, Juliana Bellucci, que dá mais detalhes para a gente e reforça, então, o prazo para a inscrição. Vamos ouvir. Então, lembrando que hoje é o último dia, o município não tem outras intenções de fazer prorrogação nesse prazo, justamente porque a banca contratada tem 120 dias para executar o concurso, e esse prazo está transcorrendo. Então, até hoje, as inscrições devem ser realizadas até às 17 horas. Lembrando também que as inscrições somente são efetivadas quando o boleto é pago. E para o pagamento do boleto, pode ser realizado, então, até amanhã, dia 8 do sete, também, impreterivelmente. Uma excelente oportunidade, né, Cid? Como a gente comentou agora há pouco, um concurso esperado por muita gente. O último foi em 2012, então, pelo menos 10 anos sem a realização de um concurso para a Guarda Municipal. Reforçando, então, que são agora 50 vagas, mais aquelas ainda, porque gera-se aí um cadastro de reserva e as pessoas têm a oportunidade, pelos próximos dois anos, aí, sendo o concurso prorrogado por mais dois, e acaba sendo chamado para fazer parte da corporação da Guarda Municipal. O número de inscritos ainda não foi divulgado pela Prefeitura, porque a Secretaria de Recursos Humanos, durante a realização, então, das inscrições, só contabiliza aqueles que já efetivaram a inscrição por meio do pagamento do boleto. E o prazo para pagar o boleto é até amanhã, então, lembrando que para gerar o boleto aí é até às 5 horas da tarde. O valor da inscrição é R$ 43,00. Se você se inscreveu, vai fazer a prova e passar por todas as fases e se classificar dentro desse número de vagas inicial, você vai, então, cumprir uma carga horária de 36 horas semanais e o salário inicial é de R$ 3.364,77. Lembrando que quem for aprovado ainda passa por um treinamento e existe a possibilidade até mesmo de receber uma bolsa enquanto estiver passando por essa capacitação da Guarda Municipal. Então, é uma excelente oportunidade, reforçando que as inscrições terminam hoje às 5 horas da tarde. Você pode acessar, então, o site da COPS. Não tem ainda a possibilidade de uma nova prorrogação porque a banca organizadora tem um prazo para poder executar todo o processo, então, aí desse concurso público, que é um prazo de 120 dias, 6 meses para poder realizar tudo. Então, a partir de agora, hoje é a última oportunidade para você poder, então, fazer a inscrição para esse concurso público e tentar uma vaga como agente da Guarda Municipal, Cid. Música